Olá, sejam bem-vindos ao Mundo Mistério. Não é tão comum nós prestarmos muita atenção no céu, mas quem tem esse costume terá boas recompensas no mês de outubro. O calendário astronômico de outubro terá chuvas de meteoros que poderá ser vista no Brasil. Saiba o local que as chuvas irão passar e como vê-la. Como todos os anos, quando a órbita da Terra passa perto dos restos de gelo, poeira é, partículas que os cometas perdem após sua última aproximação do Sol, ocorre o fenômeno conhecido como chuva de meteoros ou estrela cadente. Na realidade, consiste na passagem de meteoros pela atmosfera. Quando queimados, eles produzem o conhecido efeito visual, linhas de luz que cruzam o céu. Se sobrevivem e chegam ao solo, as rochas são chamadas de meteoritos. Essas chuvas podem ser vistas em quase qualquer lugar do mundo, em lugares com pouca iluminação artificial e uma ampla faixa de horizonte. Há dias para apreciar as diferentes chuvas de meteoros, que recebem os nomes das constelações em que são geradas. Em outubro, serão duas chuvas de meteoro para acompanhar. A primeira será dia 7 de outubro e terá visibilidade muito difícil no Brasil. Chances apenas para as regiões norte e nordeste, que poderão observar alguns meteoros no começo da noite, na direção noroeste. A segunda chuva de meteoros será dia 21 de outubro e essa poderá ser visível em todo o Brasil na direção leste, a partir de 22 horas do dia 21 desse mês. A lua estará em touro, e as melhores chances de observação serão em locais afastados das grandes cidades. Mas no dia 16 de outubro também terá outro espetáculo no céu. Bom, nesse dia será possível observar o encontro de Vênus com Estrela Antares. A visibilidade será fácil e o fenômeno poderá ser visto no começo da noite, às 20 horas no horário de Brasília, na direção oeste. Caso você não consiga ver, nós do Mundo Mistério iremos trazer imagens das chuvas de meteoros que ocorrerá no Brasil. Bom, o Mundo Mistério fica por aqui, até mais.